Música E tudo é bênção para a obra do Senhor, é tudo que é feio para honrar o Senhor, por que é prazo? É, produzir a obra, Deus, se agrada em Deus, remete em bênçãos. É, esse salmo que foi lido, como o dicionário Margarida falou aqui, ele se tornou um texto álbum no culto da melhor idade, né? Porque ele faz referência que, é, sobre os que estão plantados na casa do Senhor, esses florescerão nos atos do nosso Deus. E aí, qualquer vez, nada é isso, né? Ainda darão frutos, quer dizer, naquela época, que muitos acham que é época de parar, de, ah, já aposentei, agora é só descansar. Mas quem falou que ele pode produzir frutos? Né? Ainda, esse ainda aqui, ele deixa claro, né? Que aquele que está plantado na casa do Senhor, ele floresce os atos do nosso Deus. E ainda, na velhice, né? Ele dá frutos, serão guiçosos e florescentes. Por quê? Porque a graça de Jesus nos permite florescer sempre. Ser que esclare sempre. Não ser aquelas pessoas que, por causa da idade, são namorados. Eu acho, assim, tão estranho, quando uma pessoa, amiga, quer que ele escondeu a idade, quer que ele... Não, a gente quer que ele escondeu no fórum, quando passa a tintinha no cabelo, né? Não, mas fala muito mais, aquela pessoa que é amiga, não daquele idade, não! Não vai agarrar o bolo, não! Eu tenho mais um vídeo, no ano passado, que joguei no YouTube, quando eu completei 60 anos. Porque os meninos chegavam aí em casa com o bolo e o bolo tinha uma interrogação. Como se diz, quando será? Porque ela não vai querer falar que está uma sessentona, né? Eu falei, o que é isso? Por que vocês colocaram aqui essa interrogação? Não, né? Poderia ter um posto 6.0 mesmo? Aí eu trago um vídeo e expliquei isso. Isso se tornou pra mim uma alegria, uma honra. Deus permitiu eu chegar nessa idade, né? E o meu desejo é cumprir o que eu falo do Senhor, também ainda na belice, produzir frutos, ser pessoa, ser florescente, não ser uma pessoa amargurada, não ser uma pessoa que transmite negatividade por conta da idade, já parece, né? Mas transmitir que Deus é como conosco em todo o tempo, maravilhoso, vai se esquentar, nos guiar, todos os dias da nossa vida, enquanto vivemos, né? Serão bisposos e florescentes, guardem isso. Mas pra quê? Não, é só pra ser bonitinho mesmo, que alegre mesmo. Não. O versículo 15 dá a resposta. Você vai ser bisoso ou florescente, vai ser a leve, vai transmitir a paz do Senhor, a alegria do Senhor, para anunciar que o Senhor é régua. Tá isso. Pra um alegre, pra um amor e pra um amor em toda a situação. E Ele está conosco, né? Louvado seja Deus. Que alegria da pastora Carla, se a gente chegar. Que bem essa pastora. Não, 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 não. Não, não, não.